Um homem coque, risco de morte. Isso porque ele foi ferido com golpes de faca aqui na capital paranaense. Ele tentava proteger uma mulher que era agredida pelo marido. Roda a reportagem. Este homem que é levado à ambulância por socorrista só queria ajudar. Ele viu o momento em que uma mulher era agredida pelo marido no meio da rua na Vila Torres, no bairro Prado Velho, em Curitiba. Ao tentar impedir os atos de violência, o pedreiro de 44 anos foi atingido por golpes de faca. Ele foi levado ao hospital Cajuru e corre risco de morte. Depois de ferir o homem e deixá-lo em estado grave, o autor, segundo várias testemunhas, fugiu tranquilamente antes da chegada da polícia militar. Ele saiu aqui desse local e seguiu pela rua Manuel Martins Abreu, uma das principais vias e mais movimentadas da Vila Torres. Ele fugiu naquela direção e não foi identificado. Ele seria morador de uma pensão em que a vítima também mora. Vizinhos ouviram a discussão e logo em seguida viram o autor com a faca. Ele viu alguém discutindo nos quartinhos ali e ele foi lá para separar. Os moradores lamentaram a situação do homem ferido, querido pela população e conhecido pelo apelido Falamansa. Mas o rapaz é um homem muito trabalhador, bastante mesmo. Ele é pedreiro, né? Todo mundo da vila conhece ele. O que chamou a atenção dos policiais é que a mulher agredida pelo autor da tentativa de assassinato também fugiu. Testemunhas contaram que ela corria ao lado do marido. Pois é, e o cidadão de bem vai lá, tenta partar uma briga, que é o que todo mundo deveria fazer. Ninguém pode deixar uma mulher ser agredida. Eu faria isso, acredito que você também tentaria afastá-los, né? Não com violência, mas tentaria socorrer esta mulher. E aí este homem com a maior boa vontade do mundo acaba vítima deste agressor, deste assassino. Assassino, sim, porque tentou matar este homem e agora ele luta para sobreviver, para continuar vivo em um hospital.